LENOR! O que é que está a ver? O que é que está a ver? Programa fixe, LENOR? Não aparece alguém que me desligasse? O que é que desligaste-me aquilo? Liga-me! Deixaste-me sossegada? O que? Não estou a perceber. Não posso. LENOR, já sabes que eu não gosto de que vejas televisão. Eu não gosto de que vejas televisão, LENOR. O que é que me desligaste? Tá. Como irritar a vossa irmã? Dois. LENOR, não. LENOR, queres ir à piscina? Sim. Ok. Vamos à piscina? Sim. Vamos à piscina ou não? Sim. Mas eu não quero ir. LENOR, preciso só que leves uma coisa. O que é? Isto. 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 Toma, leva, leva, LENOR. Vamos à piscina. Não esqueça dos óculos, não é fácil. Tens de pôr óculos, senão faz-te mal. Toma, toma, fica bem. Mais. A proteção nunca é para oca, LENOR. Ok. Estás pronta? Não. Isto não vai. Ok, vamos. Sabes nadar a piscina nos grãos? Não. Mas vais aprender a nadar agora. Eu vou te ensinar a nadar, LENOR. Ok, vamos. Por que estás tão feia hoje? Porque sou igual a ti. Oh, shit! Para! Que a mim levarás tu isto? Agora eu fuzino. O quê? Vai para a piscina. Agora vamos deitar. O que é que foi? O que é que estava a fazer? Naaaaada. Porra as plantas, ok? Olha! Olha! O que é que tu fizeste? Acesse isto normal? Olha para mim. Olha para mim. Um dia basta arrepender disto. O quê? Um dia basta arrepender. Eu saio daqui. Não sabes nadar? Não. Tens de aprender, LENOR. Tu não vais para a piscina, vais para os pequenos? Aham. Mas não podes ir para os pequenos, LENOR. Tens 7 anos, já és grande. Tens de aprender a nadar. Como? Primeiro tens de olhar muito tempo para a água. Fica a ir para a água. Fica muito tempo. Fica. Fica. Ok. Acho que foi embora. Fiquei sempre assim na câmara. Mas tenho um telemola. Segura nisto. Ok. Estou bem. Estou bem. LENOR. Quer dizer, está a ver vídeo no Youtube? Sou eu? Então desliga. Desliga. Desculpa o Anto, mas pronto. Porquê desligaste? Não podes ver vídeos meus, LENOR. Não há concorrência. Vou brincar, podes ver. LENOR, queres? Ah, sim. Desculpas, meu nome. Estou mal à piscina? Uhum. Desculpas mesmo? Uhum. Fixo. João, para. Basta fazer mais. Para João. Para. Para. Para João. Para. Desculpa. Não. 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 Mas pronto, LENOR. Desculpas por teres mandado a piscina. E o que é que vamos fazer agora? Somos amigos outra vez? Uhum. Ah, ok. Pessoal, 100 mil likes por isto agora. Ah, ok. Ganhou. Desculpa. Toma mais feriais. Pronto, calma os nomes feriais. Desculpa, está bem? Nós somos amigos, não somos? Somos amigos, não somos LENOR. 100 mil likes, não é LENOR? 100 mil... Seriais! Estava tão lindo! Ok, desculpa LENOR, dá-me um braço. Vou-te comprar uma prenda. Estás toda molhada, mas ok. Um drone? Queres um drone? Pessoal, 100 mil likes e eu ofereço um drone à minha irmã. Se você tem um drone, ficas feliz? Sim. 100 mil likes! 100 mil likes e eu ofereço um drone à minha irmã. Se você tem um drone à minha irmã. Ok, se você tem um drone à minha irmã.